MÚSICA Bem galera, agora sim, diretamente aqui das 7 torres, segundo bloco do nosso programa, ao Biasi aí, que a galera toda participando. Agora sim, vamos fazer o subidão aqui do complexo das 7 torres. Enduro Fim, são 4 categorias, Esfim, Enduro 1, Enduro 2 e Light Trineiro. E a gente vai levando tudo até vocês aí, que estão ligadinhos aí no programa Estilo Radical, todos os momentos dessa prova incrível. E realmente aí, a gente suou um pouquinho para completar toda essa prova aí. Vocês vão vendo imagens aí da gente subindo esse maravilhoso complexo das 7 torres. Muita trilha bonita, muito visual bacana, que vocês vão curtir agora, junto com o programa Estilo Radical aí, imagens incríveis. Agora a gente está vendo aí imagens da Pedra do Tartaruga, onde a gente faz o nosso Rabel. E o tempo está meio nublado, mas ainda bem que não está chovendo, né? E a gente vai levar agora imagens para vocês desse Enduro maravilhoso aqui na posse complexo das 7 torres aí. E a galera toda do Enduro, de Terezópolis participando e colaborando para a gente poder fazer a nossa matéria aqui. Aí o bairro da posse, e olha só, realmente um lugar aí muito privilegiado, né? Então é um complexo bonito e nós temos um verdadeiro parque de pessoas, olha. A galera já vindo aí. E aí? 10 minutos. Valeu. Tá lá em cima. Valeu. A galera já avisando que falta 10 minutos. E a gente vai derrubando tudo o jogo. A gente vai derrubando tudo o jogo. Primeiro piloto, número 1. Já vindo aí com disposição. Olha só. Os primeiros pilotos aí são da categoria Stream, Força Livre, aberta, todos os pilotos. O primeiro 2 aí chegando. Então essa categoria Força Livre. São os pilotos mais habilidosos, né? Tem as motos mais potentes. Agora sim, várias motos subindo aqui no complexo das sete torres. A gente, o programa Estilo Radical levando pra vocês essa prova fina. E aqui, entre as obras, como vocês sabem, é um paraíso e a gente tem que divulgar essas imagens que joga o número 3 já passando aí. Várias motos passando aí pela nossa equipe e a gente levando as imagens desse Enduro incrível. mais um piloto vindo aí. Parece que é o Beto Machado. O Beto Machado também é organizador, colaborador desse Enduro. É uma motinha nova. É isso aí, Beto. É isso aí. Levando agora mais alguns pilotos, né? Que estão chegando aí e cruzando por esse ponto aqui da trilha. É isso aí. É isso aí. Três, passando aí que estão fazendo aí na sua trilha. E aí o número 24 passando agora e a gente agora vai pegar a moto aqui e vamos subir até lá em cima até a direção às sete torres. Vamos mostrar mais um pouquinho dessa galera passando aí. Valeu, galera. Já estamos chegando perto das sete torres. Vamos tentar acompanhar aqui uma galera. É isso aí. Acelerar pesado também. É agora um descidão. Tão forte. tentar descer aqui com a galera mas é meio pesado essa descida aqui é um pouquinho complicada mas vamos chegar lá. Vamos lá. Tchau. 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 É o cara que arrumou. E agora um tobogã aí, e a gente vai levando aí mais um pouquinho do Enduro Fim, agradecendo aí a todos os organizadores, os colaboradores, e a galera toda que participa, a gente aí, colabora, né, que é a Pro Esporte, meu amigo Alexandre Espectro, valeu Alexandre, que apeleração pra você, o piloto chegando aí, agradecendo também a Perfumaria Irene, com meu amigo Carlos, que tá sempre lá na Perfumaria Irene, lá no Francisco Sá. Obrigado mais uma vez, Carlos, é isso aí, valeu a galera que colabora pra gente, que é o Shopping Teresópolis, com meu amigo Márcio Catão, aí, mais um piloto aí, com dificuldade pra assumir, mas vai chegar lá, né, É isso aí, Marcinho, obrigado mais uma vez, Shopping Teresópolis. Agradecendo também a Sérgio Gravações, valeu Sérgio, brigadão pelo apoio e o carinho, né, de sempre, valeu, e abraço. Agradecendo também a Tribus, a loja Tribus, que fica ali na calçada da fama. É isso aí, Rock Creek Tribus, com vocês aí em todos os lugares. Valeu, Alívio, valeu, e aquele abraço pra galera toda da Tribus. E a Green Holt, meu amigo Leandro, Leandro, que tá sempre na Green Holt, ali na Emílio do Cumbu. É isso aí, Leandro, vamos fazer uma trilha também, hein, tô esperando aí. Tá aí a Ronda Alpina, os amigos da Paula, a galera toda da Ronda Alpina, estão contribuindo pra gente poder fazer esse trabalho aqui também nas trilhas. E a Tomazinho Motos, que também prepara a nossa moto aí, pra gente fazer aquela trilha legal e bacana. 50 anos de pista. Mais um peda aí. E agora sim, com a Esporte Soraya, nosso amigo Paulo. Valeu, Paulo. Mais uma vez, agradecendo a Esporte Soraya. E ao nosso amigo Patola, Patola lá da Posada do Marujo. Valeu, Patola. Obrigadão. E aquele abraço pra você, hein. Valeu. Posada do Marujo. Bem, fim de prova e a galera já tá chegando, já chegou, todo mundo tranquilo, sem acidente. Graças a Deus não aconteceu nada, estamos aí limpando a trilha aí, sem nenhuma ocorrência. Finalizando, né. Graças a Deus, tudo aqui é uma trilha maravilhosa. Parabéns aí pros organizadores, parabéns aí todo mundo que participou. Isso aí é legal pra galera ver que nós temos um lugar muito bonito em Teresópolis, né. É isso aí, Rádio. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Só vai deixando devagar. Muito obrigado, falta muito tempo ainda. Oi? Falta muito tempo, ainda. Não, não, ainda tá chegando. Não, não, tá chegando agora. Tá tranquilo. Não, 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 não Obrigado.